Isso deve ter havido algum engano a minha Jojo, não! Vai pra Tóquio agora, mesmo com todos os problemas que a sua filha tá enfrentando! Não dá pra esperar até amanhã. Que tipo de pai é você? Espera, alô? Alô? Jolene, eu tô começando a gostar cada vez mais de você. Aceita um conselho, Jolene? É melhor você parar de falar. Ei! Por que não para de falar? Finge que não percebeu. Olhe devagar. Alguém ouviu o som e olhou aqui para dentro da sala. Eu consegui confirmar pelo reflexo. Eu estou, sim. Principalmente com eles. Mas eu ficarei de plantão integral até a missa de domingo.